Antônio Carlos, Antônio Carlos, meu povo brasileiro, gosto de você. Olha aí, rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall. E o destaque da semana é o seguinte, para quem é fã do radialista Antônio Carlos, vocês sabem que dia 28 do mês passado foi o seu último programa na Rádio Globo, tá? Mas não se preocupe, tá? Que ele vai estrear agora, dia 29, na Rádio Tupi, das 6 às 8 da manhã, tá? Mas, infelizmente, não tem a Rádio Tupi aqui em São Paulo, só tem no Rio de Janeiro, mas não fique preocupado. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Tupi no seu celular, eu já baixei o meu e vou ficar sintonizado no programa do Antônio Carlos, que vai voar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, tá? Então, baixe o aplicativo do teu celular e sintonize a Rádio Tupi no Rio de Janeiro, tá? Eu vou ler aqui um pedacinho da matéria, tá? É o seguinte, ó. Depois de 30 anos, o show do Antônio Carlos está retornando para a Rádio Tupi. O comunicador já acertou todos os detalhes com a emissora. O programa ocupará a faixa das 6 da manhã às 8. A estreia deve ocorrer no dia 29 de maio. Eu estou muito feliz, diz ele, tá? Eu estou muito feliz com o novo projeto. Vou para a Tupi para somar e fazer um bom programa de rádio. A direção da Tupi me presenteou com a colaboração diária de Washington Rodrigues. O Apolíneo, aliás, foi ele quem inventou o quadro. Quem vai para o tronco ou quem vai para o buraco. É isso aí, Antônio Carlos. Felicidade para você. Está sucesso. Na minha opinião, você é um dos maiores radialistas. Você, ele, Corrêa, Paulo Barbosa são os melhores radialistas, tá? É isso aí, ó. E a Rádio Globo perdeu um grande comunicador, né? Rádio Globo. O rádio lixo do caramba, hein? É isso aí, ó. Por enquanto é só, muito obrigado a todos. Um abraço do Becquial e até mais.